A CIDADE NO BRASIL Eu terminei ele no 3DS quando ele saiu E ele saiu agora pra Playstation 4, Playstation Vita e PC Sendo que ele ainda vai sair em algum momento pra Xbox One e Wii U E iOS Essa aqui é a versão de Playstation 4 que a gente tá olhando agora Ah, é verdade, deu Eu vou voltar pra uma fase do primeiro mundo e tal pra mostrar as mecânicas dele Ele é um jogo basicamente mecânicas, ele tem uma historinha Aquilo lá no fundo que você tá vendo é a terra que foi destruída E agora existem robôs vagando pelo espaço E nós somos um... nós somos a capitã de uma nave A gente é um Steam Bot, nós somos um robô movido a vapor Por conta disso, água é a moeda desse universo aqui Mas tem algumas coisas interessantes, por exemplo Os robôs que servem a rainha são robôs movidos a... a... a petróleo, se eu não me engano E eles olham pros robôs movidos a vapor de maneira... com preconceito e tal Enfim, no começo de cada missão, isso depende de cada missão Mas assim, você pode às vezes levar um, dois, três ou quatro dos seus caras pra cada missão Eu vou... aqui tem o pessoal que eu tenho agora Ainda tem mais pessoas pra eu pegar aqui na história E a versão de Playstation 4 Já vem com um DLC que saiu posteriormente na versão de 3DS Que tem um personagem a mais que eu não cheguei ainda a encontrar aqui Os personagens diferem bem as suas habilidades E você também pode escolher sempre as armas que cada um vai carregar Apesar de que tem classes, por assim dizer Por exemplo, a Piper, que é a Capitã Ela é mais pistolas e mais focado em coisas com mira Enquanto, por exemplo, a Beatrix Ela é com armas explosivas, tipo um Rocket Launcher E você tem itens a mais como pra você poder se curar Granadas, armaduras, enfim... A maneira como esse jogo funciona É mais ou menos como XCOM, só que 2D Um jogo de estratégia Tá Então o que vai acontecer aqui? A gente vai começar... Você controla... ah não, você controla todo mundo Você controla todo mundo, é por turnos Mas por que que a Glória desceu de direto? Ah, é o padrão inicial da fase O que acontece? Ah... Onde tá amarelinho Significa que eu posso fazer uma ação E ter uma segunda ação depois Igual o Max-COM Exato, onde tá azul é uma corrida direta E você não tem ação depois E como você tá percebendo Existem coisas disparadas pelo cenário Que funcionam como cobertura Então, por exemplo, se eu andar com a Piper até aqui Ela tá em cobertura Ela agacha automaticamente E se tiver algum inimigo atirando na minha direção Vai ser mais tranquilo de eu me defender Como essa aqui é a primeira tela É... a gente não tem por que não correr E só pra deixar claro Dá pra você... Você tem que ativar nos óbvios Mas você pode pular a animação assim direto Se você quiser Entendi Eu não vou ficar fazendo isso no shuffle Que eu acho que vou deixar tonto Quem tá assistindo Mas só pra deixar claro que você pode E algumas fases Você tá vendo ali em cima Tem um contador E elas tem um... Um alarme que vai soar Depois de um tempo Que vai fazer reforços de inimigos surgirem Vai fazer... É... Turretas aparecerem no cenário E etc Como o combate funciona então? Por exemplo Eu posso... Vamos supor... Isso não é uma boa estratégia Mas eu corro até aqui Porque tá amarelinho ainda Ele tá em cobertura E aí eu posso atacar O tiro Você mexe manualmente A direção que ele vai seguir Então você pode dar um tiro de... Precisão Exato Ou... Quer dizer Depende da arma Essa arma no caso é uma shotgun Então tipo Os tiros vão espalhar pra tudo quanto é canto Mas eu digo precisão Mais tipo Você mira de fato na cabeça Ou não Exato Ou nas pernas Tem armas que fazem o inimigo Não se mexer depois Mas no caso Essa aqui é uma shotgun Então a gente pode Dar um tiro bem encostado nele E causar bastante dano Ah mas ele... Puta Eu achei que ele não ia... O tiro não ia acertar ele Ah então O que acontece É... Você acostuma com o tempo Mas normalmente quando tá preto assim O tiro bate Quando tá atravessado assim O tiro atravessa Então o cara vai atirar em você também Mas aquele cara é um mini Ele vai me dar uma porrada Assim como eu falei Eu não tô fazendo a melhor estratégia do mundo A gente tá aqui demonstrando no momento Tá A Piper Vamos botar... Não aqui já tá azul Então eu vou botar a Piper aqui No caso Como eu tô encostado Eu posso atirar nele diretamente Mas Ela é mais focada em pistolas E essa aqui tem uma mira laser Então olha o que acontece Ah Não bota na... Mas por exemplo O jogo indica Os rebotes que o tiro dão E cara Às vezes você faz umas coisas Muito da hora Do tiro rebater O cenário inteiro E pegar nas costas do bicho Então Faz o tiro rebater no teto E bater na cabeça dele Assim? É Caralho! Puta, já vocês vejam É bem legal E a Beatrix no caso Como eu falei É um personagem de armas mais explosivas Ela tem que ajudar o maluco Vai rolar um friendly fire Mas Não Não, nem rolou Nem rolou Mand? É que esse robô Esse inimigo tem essa habilidade Mand Que esse meu cara ali também tem Que ele cura um ponto de vida Por turno Ô louco É, os inimigos atiram Mas eu tava Tinha um barril ali e tal E esse cara Você viu que ele tá com os raios Isso é uma habilidade passiva dele Que quando ele apanha Ele fica mais forte no próximo turno E todos os robôs Quanto mais você sobe de nível Aprendem habilidades extras Às vezes únicas a eles Por exemplo A Beatrix eu tenho agora Pode ser usada uma vez Por jogada Esse míssel Que é um ataque de dano por área Que faz 10 pontos de dano de uma vez É super forte A Piper O que ela tem Que é interessante Porque ela progressa a capitã Ela tem uma área de influência Então você vai ver Que eu vou ficar do lado Desse cara aqui Tá vendo? Inspired Tanto ela Quanto quem tá inspirado Fica mais forte No seu dano E espalhado por todas as fases Tem saquinhos de dinheiro Assim que É tanto água Que é dinheiro Pra você comprar novos itens E contratar novas pessoas Quanto Novas armas em si E tem raridades Você pode pegar armas roxas Raras Que vão ser mais fortes Do que as normais E etc Além de itens adicionais Que podem ser vantajosos Na batalha ou não Não acontece nesse jogo Igual no X-Con Que você tá parado numa área E eles chegam de outra área Pra invadir? Não Normalmente você tem que abrir a sala Ah tá É por isso que eu tô vendo Que você tá ficando sem cobertura Sim, sim O que acontece por exemplo Dependendo do alarme que tocar Também tem uma porta atrás deles Depois que o alarme ativa Podem começar a vir inimigos daqui E como essa sala tá ativada Aí sim Eles podem começar a vir à vontade Aí ia dar um tiro nesse bagulho Que explode, não? É, mas no caso Eu prefiro encostar aqui A gente Resolve tudo com uma boa shotgun A Beatriz Eu acho Eu consigo atingir aquele cara Com uma bela bazuca aqui, não? Ela não tá em cobertura Mas ela tem 8 pontos de vida e tal Puta Mas eu acho que você tinha que ter tirado Pra acertar todos, não? Talvez, talvez Mas Tá inspirada agora E ó Por exemplo A Piper tem essa power shot Que causa 2 de dano a mais Então a gente vai mirar na cabeça dele Ó Na nuca E uma coisa divertida que ele tem Que é solo opcional Eu vou ver se eu consigo fazer Propositadamente Em um dos bichos Espera aí Vamos ver se ela Esse bicho é melee Acho que dá pra perceber Pelo Pé de cabra na mão dele Esse cara vai atirar em mim O que só está deixando claro Isso não é um robô artático O que eu estou fazendo Ah, não Então peraí Vamos Você vem aqui Você acha que você resolve Esse cara aqui Yep Ainda pegou lá embaixo Ficaria sem querer A Beatriz Eu acho que Não, tá meio perigoso pra ela Acho que não vai dar pra demonstrar ainda O que eu estava querendo demonstrar Esse é o único Dificuldade de De caras de tiro explosivo Porque Você pode se machucar muito No processo Mas se eu não me engano Deixa eu ver uma coisa Não dá pra ver aqui agora A Beatriz Eu acho que ela tem uma habilidade Que no máximo Ela causa um ponto de dano a si mesmo É Com as próprias explosões Vamos então Vamos com a Piper aqui Vai deixar o bagulhinho ali? Depois eu pego Ah, droga Essas porrinhas na frente Eu não vou conseguir mostrar O que eu queria mostrar Assim que der Eu mostro Não é suficiente Para deixar claro Eu já estou em um nível mais alto E essa fase É uma fase mais do começo Eu até quero mostrar Uma fase do segundo mundo São três mundos no total Eles variam bastante Então vamos ver se eu consigo Aqui Pera lá Pera, pera Tá vendo que eu tirei o chapéu dele? Você pode tirar o chapéu de inimigos E pegar eles depois Tanto que a Piper Está usando justamente o chapéu dele É um item colecionável Que esse jogo tem Assim, você Entendi, entendi Você tem que mirar No chapéuzinho Eu vou pegar, calma Só resolver o chapéu Não tem problema de A bala acabarem Não, não Balas não acabam nunca Ah, isso é muito bom Você não precisa nem recarregar Que é um problema Que eu acho que Não é um problema Mas é uma estratégia É algo a mais Que você tem que levar em consideração Num X-Con da vida Sim Eu deixei itenzinhos aqui Não, já peguei tudo Então você vai ficar aqui atrás Espera Você vai esperar também Ó, por exemplo Passou os turnos suficientes As turretas vão ativar Ih, aí deu ruim Opa, não era você que eu queria não Você volta pra cá Às vezes dou uma confundidinha Em quem eu estou usando Hum, vai pegar Não vai pegar Ó, ó Ali em cima não é problema No momento Então o que eu quero só aqui fazer É ela tem uma área de cura Hum, patente É Olo Então ele tem essa habilidade Que é double shot Ah, droga Cacete Tinha que ser um pouquinho mais baixo É Mas é Ó, mas você pegou esse chapéu É, então eu achei Aquele chapéu é novo E eu acho que a Beatriz Vai dar conta do recado Ok Eu gosto dos pedacinhos Eu acho a arte do jogo Mó legal também Ah, essa coroa Eu não tinha mesmo ainda E é E ele é bonito Assim no 3DS também Sim, sim Se você, tipo, tá A versão de 3DS É uma ótima versão E até Eu acho que é um jogo Que portátil Funciona muito bem Sabe Você joga uma fasezinha Faz um descanso e tal Ahn Deixa eu Ficar Isso aqui Quando você faz a missão Aparece lugarzinho Quando você tem que evacuar Sim Aí tem dica Você pegou todo o tesouro ou não Tanto que assim Você não ganha experiência Por matar inimigos O que você quer São os itens pra conseguir novas armas Esse aqui é só 3 Então a gente vende ele As estrelas eu já tinha Mas você tem as 3 estrelas por fase E aí a experiência Você ganha no final E você tá vendo ele É bônus de dificuldade Mas mais aumenta a dificuldade Mais experiência você ganha Ó, nova habilidade Ele ganhou mais um de movimento Que é bastante bom Acho que todo mundo vai até o nível 10 No máximo Se eu não me engano Mas você tá bem É, não É que é engraçado que Eu joguei numa dificuldade menor Que essa no 3D Estou jogando numa dificuldade acima E aí, tipo Tá tudo chegando já Num nível muito alto Muito rápido Por conta desses bônus de experiência Entendi Ah, e aí Isso aqui é a sua nave Você pode conversar com os membros Da tripulação Você descobre um pouquinho Sobre eles Não tem nada Não tem nenhuma referência Ao outro Seam War Ah, tipo É o mesmo universo Eu Eu não me lembro direito Eu acho que tem um easter egg Que ajuda pra você Conseguir o chapéu Do cara Que você era no Dig Mas eu acho que é só isso mesmo Ah, não E você terminou o Dig? Terminei Tá, você lembra Do que acontecia Quando você encontrava Chegava lá no centro E o último Que era o último chefe? Sim, sim Ah, tem referência Aquilo Ao fato de que é Uma outra raça De robôs Aparentemente No universo Entendi A outra coisa Que eu acho charmosa Que ele tem É que ele tem uma Aliás, o quão bom É aquele jogo É aquele jogo É muito legal Ele tem lugares Que é só pra você Conversar com a pessoa É que no caso Aqui depois da história Os imperiais Invadem o lugar E aí não tem mais Gente legal pra conversar Mas tipo, tá vendo Era um barzinho Animado e agitado Antes Deixa eu Acho que no outro mundo Tem um que é um pouquinho Mais agitado E uma coisa que você encontra Volta e meia Você conhece uma banda Eu acho que eles são Mais famosos no YouTube Chamada Acho que é Steampunk Giraffe Não Girafa Steampunk Eu acho que é uma coisa assim Ou Steam Giraffe Um negócio assim São os caras que se pintam De robôs Steampunk mesmo Dois caras E uma garota Se pintam de robôs Cada um tem uma Identidade própria E eles Cantam músicas Eles são músicos E tem alguma coisa Especial na música? Eu não sou muito Fã da música em si Mas o lance é que Como tem relação Tem músicas do Steampunk Giraffe Nesse jogo E aparecem os caras Da banda Como robôs Tocando aqui Entendi Deixa eu ver se eles estão Nesse bar Aqui Ó Isso é a música deles Algumas são mais animadas Do que isso Mas enfim Eles não estão aqui As vezes eles aparecem Que agora não está rolando E aí eu queria mostrar Por exemplo Nesse mundo aqui Que já é o segundo mundo As diferenças que você encontra Tanto em inimigos Quanto em questão de cenário E tal Que eu acho elas bem legais Ah e só para deixar claro As estrelas Elas barram o seu progresso Com o tempo Eventualmente tem que ter Um certo mínimo de estrelas Tanto que aqui eu queria Eventualmente refazer Essa fase para poder Pegar as três estrelas Mas vamos nessa aqui Que eu não vi de novo Recentemente Ah eu vou sempre com a Piper Eu gosto dela Mas vamos então pegar Ela é muito legal A Sally Bolt Ah e vamos Pera a Sally não era O nome da irmã Do cara do Ele não tinha irmã Irmã ou vendedora No Steam Mordi Pode ser que seja ela Eu já não sei Ah vamos ver Esse cara aqui é legal Ele é shotgun também Mas ele anda com uma roda Tipo Aí tipo E o lance é que você não precisa Ter uma arma certinha Para cada um Sabe Se você Se pessoas usam a mesma Classe de arma Você pode ficar fazendo Meio que um Um bimbolado Entre elas É você fica trocando Para Ah vamos ver A cura é sempre bom Essa granada é bem forte Tá vendo A grenade rare E aí tipo Ela dá 10 de dano E a macaba Eu nunca consegui pegar Essa granada Quando eu joguei No 3DS por exemplo Nunca tinha visto Esse item Será que é porque Você tá jogando Mais difícil Pode ser Pode ser Aí no caso Tá vendo Essa shotgun Tá com aquele Outro carinha Mas eu posso Pegar Essa aqui Ah essa machine gun Eu não gosto muito Vou pegar a shotgun Mesmo Esse daqui é legal É basicamente Aquela habilidade da Beatriz É virar um item Para uma pessoa E tal E Essa armadura Tá vendo Dá 2 de sprint distance Mas tira 1 de proteção Eu vou na verdade Botar Acho que é uma granada De stun Eu gosto Ah e as fases São todas geradas Proceduralmente Então se você morrer E voltar A fase não vai ser A mesma coisa Tirando Algumas específicas Do tipo Essa aqui é Encontro com o chefe E aí tem uma área Que é específica Ah então por exemplo Você já vê de frente Nessa fase Tá vendo Essas melecas azuis É inflamável Ah Tem que tomar cuidado Pra caralho Então Aliás Eu acho que Essa que eu entrei Talvez seja uma Que é quase Meio modo order Porque a epic swag Que é esse item Aqui já tá Aqui do nosso lado Esse chapéu é da hora Eu quero esse chapéu Eu acho que Essa fase É mais questão De sobreviver Talvez E uma coisa Você percebe Por exemplo Esse cara aqui Olha que a arma dele Tem um escudo Na frente Tá vendo Então tipo Coisinhas assim Já começam a agir Mais E esse Tá vendo Que ele tem uma proteção Na frente dele Esse inimigo aqui É esse negócio No chão Você tem que encostar Pra ele levantar Então você passa A não poder mais contar Com proteções Tipo no meio Da fase aleatória Sabe Pequenas coisas assim Que vão sendo alteradas De fase pra fase Tira todo mundo Do bagulho azul É então O problema é que A proteção tá complicada Porque esse barril aqui É explosivo Vamos ver Eu acho que talvez Botar por enquanto A Sally aqui Seja uma boa ideia Ela é muito boa Ela tem Nessa fotograma De automobilidade Que se ela mata um robô Ela pode dar outro tiro Em seguida E se você usar Essa habilidade Mad Dog É tipo Desde que você mate Você atira infinitas vezes E tal Caralho Ela é bem legal Mas é É Eu não vou conseguir Ela é pistola Mas ela não tem a mira laser E aí complica um pouco Olha Não pareceu uma boa ideia Não foi a melhor coisa Mas por exemplo Eu posso chegar Colar nesse cara aqui E mirar aqui embaixo Funciona Esse tiro pode ter acertado Ah não Não Friendly Fire não rola O que rola é Quando é explosão Esse cara aqui Deu certo Boa É tá vendo Essa missão É sobre durar Tempo suficiente Não Tem uma variedade Interessante Ah que estúpido As vezes eles fazem besteiras Assim como você As vezes como jogador Faz besteiras É Então tipo Tem uma variedade interessante Sabe nas missões Em si também Vou pegar esse dinheirinho Aqui Ah como ele sobe Porque não tem perna Consegui me levar Dessa aqui Não daria pra você dar um tiro E correr depois Não O tiro sempre encerra a ação Ah tá Aqui tá complicado Porque tem muitas barreiras Vamos ver se aqui É não Aqui não vai rolar não Não no chão Ah não Ó Ó Você viu É mas não Não sei bem o que Não Mas tem umas horas Que você faz um negócio Muito bonito Sabe Ah Vamos entrar aqui então Ah A Sally É Shotgun Ah não Ela é pistola Será que ela não tem laser Ela não tem laser Mas o lance é Tentar as vezes fazer uma Quer que eu pegue uma régua Nossa cara Ah tinha parede ali na frente Eu não percebi Esse tiro não ia chegar nunca Onde eu queria É tem que sobreviver nove turnos Como tá apontado ali Quando eles entram Eles não atacam no turno Que eles entram Então é meio É justo desse sentido Sabe Hum Isso aí vai dar um run É vou tomar um dano Mas Ah não Tá na cobertura Ah Não Sério se for pra esquerda Acerta esse cara Não Então aqui eu quero Matar esse carinha aqui Tá vendo Que o shot Ela pode atirar de novo Vamos ver Esse aqui Um quase Porra Isso é muito legal Não é Esse jogo é bem da hora Cara Bem da hora Ah e essas fases Começam a ter isso Tipo lugares que vão pingando A geleca Que pode ferrar Ah é Ah é A Piper acerta Não É vou arriscar Aqui mesmo Se bem que eu vou me destruir No processo Não Por que? Porque ia rebater no teto E voltar no chão Aí ia pegar fogo É Então na verdade Eu acho que eu vou ser obrigado A causar dano nele Agora Porque eu acho que Se eu não fizer isso A torreta vai atirar nele E não é legal Se a torreta atirar nele E ainda tá viva É Tudo foi ruim agora Não vai dar ruim isso aí Vai não Ops Tudo bem Ele tá vivo ainda Nossa cara Ele tá com Ele não tá Peraí Então você mata essa boss E aí a Piper Vem pra cá E aí eu Pronto Melhor agora E você vem pra uma área Mais estratégica aqui Faltam mais 7 turnos Mas eu tô conseguindo matar Bastante os inimigos Então tipo Eles não tão acumulando Pelo menos Eu acho que o lance da dificuldade Me deixou um pouquinho Overpower Sabe? Às vezes Eu acho que sim Porque tipo Existem pontos que você não consegue matar Todos os inimigos Numa porrada só E ó Coisa nova Sim Eu acho que aquela porra explode Quando você atira nela Ih Esse daí morreu Tá 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 Dá pra dar mais um Não Não vou acertar Não, pera É não, vai não Vai dar não Hum Um pra cá Como é isso dessa? Você está pronto K Esse lance é quando você... Não, vai que ele explode quando ele morre Vamos tirar você daqui Quando você morre, você perde estrelas É ok, ainda bem que ela não estava ali Olha, ela está com sangue no zóio, tá vendo? Agora que eu vi que tem dinheirinho Uh, tem muitos ali Eu vou pegar essas coisas aqui Você ficar aqui, que aqui é uma boa posição estratégica É legal que ele fala fold, né? Porque ele é jogador Uh, vamos pegar esse aqui E antes de pegar o outro, vamos nos curar Você fica aqui mesmo Oh, lá lá Não tem uns Overwatch da vida? Não, isso não rola nesse jogo Você atirar, tipo, esperando, né? Não Eita, nóis Se eu fosse você... Ah, não Esses daí se mexem bastante, que eles têm rodinhas nos pés Esses daí se mexem bastante, que eles têm rodinhas nos pés Esses daí se mexem bastante, que eles têm rodinhas nos pés Esses daí se mexem bastante, que eles têm rodinhas nos pés Vem pra cá Não, não Por quê? Num bagulho que explode Eu acho que aqui não ia pegar a explosão É só adjacente? Ah, eu acho que é um quadrado de distância pra cada lado Uh, pra esquerda Uh, pra esquerda Não vai pegar Opa, pera aí Caralho Caralho Como assim, cara? Aqui Você vai tomar dano em seguida, né? Você tá ligado? Eu acho que eu preciso, talvez, me livrar Desse negócio ali É que esses daí vão atirar, né? Ué, se você for lá pra cima Ah, mas espera, ele tem isso aqui Ele pode andar É, cadê? Free actions Você pode dar sprint E atacar depois ainda Então eu posso vir bem longe aqui Eles vão chegar até aí Eles vão chegar, mas eu vou estar em cobertura E pelo menos eu tô Espalhando a atenção deles como um todo Entende? Ih Granada Pronto, estunei os dois Porra Ok Aqui eu vou tomar uma porrada, eu acho É Porque o que acontece, nesses caras melee Se eles não tem espaço pra andar até você Às vezes rola de você ficar longe o suficiente numa cobertura e eles não conseguirem encostar, sabe? Uhum Mas não foi o caso dessa vez Uhum Eu preciso Puta Ela tá numa posição bem ruim Você precisa tirar as duas daí Sim Eu acho que eu vou botar você aqui Não é Você pega isso aqui, foda-se Você Vem pra cá Ah, merda Ele tá com cobertura Agora que eu me toquei Bom Meio overkill, mas sei lá a vida Falta quantos? Faltam dois turnos Faltam dois turnos Ah, ok então, já que falta pouco, vamos Pronto Ok Só não mata a Sally Não mata a Sally Não mata a Sally Nerd Puta merda Final Death ou não? Não, não Os personagens você não perde eles pra sempre Mas se eu quiser todas as estrelas eu tenho que refazer essa fase agora Entendi Ah, mas aqui é de boa Vamos ver se... Pera aí Vamos ver pra cá Não Ai E tem algumas armas laser É, com mira laser Que elas tem a mira bem maior que essa Só que são armas que você não pode andar pra atirar Então seus caras viram um sniper mesmo É bem da hora Eita nóis Agora a gente quer evacuar Que droga Viu? Bem no finalzinho É, mas é sempre assim Eu sempre perco os caras nos últimos turnos e tal Ah, mas por exemplo Ela chega Ele chega também Então A gente pode só Bater em retirada Até porque Não ganha mais experiência Assim Ok E a gente sobreviveu Isso dá mais um exemplo de uma missão Bem legal esse jogo Interessante, gostei Quero jogar E aí como eu falei Ainda tem um terceiro mundo depois King RPG Oito Dinheiro, dinheiro Oito Hum, acho que essa aqui é melhor Do que a que eu tenho agora E isso aqui são os restos da série Ah, vamo ver se é melhor mesmo Ah Não tem um Salty o item? Ah Pra você pegar mesmo Sim, essa aqui é igual a que eu já tava usando Mas tem um outro cara de Scope Que tava usando uma piorzinha A gente vende essa então Ah Que mais que eu peguei? Onde é de... Essa aqui não faz muito sentido mais Pronto Vamo ver pelo menos se alguém subiu de nível Pra aprender alguma habilidadezinha nova Como ela morreu ela ganha ainda Não ganha nada Não? Isso é foda Ele subiu Double shot Ah Então cê vê, algumas habilidades repetem Aquele outro cara tem double shot Mas esse will and deal É só esse cara que tem Tipo, mais ninguém Ah é, eu tinha esquecido Ele tem esse flanker Se ele atira nas costas de alguém Ele causa bem mais dano É... Ele tava num nível mais baixo e tal E é essa estrutura de SteamWorld Heist Eu gostei Ele é bem legal cara Então, como eu falei Ele já tava disponível no 3DS desde dezembro No momento ele tá no PC, né No Steam, Playstation Vita e Playstation 4 E tá marcado pra esse ano ainda também Versão de Xbox One, Wii U e iOS Legal Tá bom? Valeu! Então é isso, obrigado Teixeira Falou Heitor Tchau 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 Tchau